Calma, calma pessoal, ainda vou te começar, fica aqui alguns avisos rápidos, pra quem curte o meu trabalho aí, lembra de seguir lá no TikTok, tá tendo vídeo direto lá. Pra quem não faz parte do grupo do Discord, fica o convite aí também, lá tem vários chats de vários dos jogos que eu trago aqui pro canal. E faço também parte do grupo do Roblox para participar de futuros sorteios de Robux de forma gratuita e também, caso você queira comprar algum mês que me ajudar. Tamo junto, e agora sim, fiquem com o vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? De André aqui, estamos aqui hoje pra mais um vídeo aqui no canal. E hoje, bora aqui pessoal, finalmente fazer o teste completo aqui e ver como é que ficou a nova respiração do Inosuke aqui no Hog Demon. Mas é isso, ficou curioso? Então bora que o vídeo de hoje tá muito bom, bora lá. Bom, bora lá então né pessoal, primeiramente deixando claro, eu já sabia que o jogo tinha atualizado há um tempo, tá, e que tinha adicionado essa nova respiração. Tava sem tempo, porém hoje a gente vai fazer o teste completo e ela já saiu há um mês, tá, então peço perdão pela demora, rapaziada. E para quem não conhece Hog Demon, ele é um jogo de Demon Slayer focado em PvP, muito bom por sinal, sempre elogio muito o game, porque ele não tem, obviamente, a parada aquela parada de up, sabe, pra ficar forte, não é tipo Project Slayers, Demon Fall, não, não é isso. Ele é um jogo que é focado realmente em PvP e, como ele é focado em PvP, nisso ele é bom, cara. Obviamente o link do jogo eu vou lembrar de deixar na descrição, pra quem curte ele aqui no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo, se inscreve se for novo para ativar o sininho e fique de olho no canal porque tem muito jogo de Demon Slayer pra gente tá mostrando porque tem um jogo ou outro que acabou atualizando, tá. E agora sim, bora lá, já tô aqui, no caso, já selecionei aqui a do Inos, que pra quem não sabe aqui no game você pode selecionar qualquer uma delas porque já tá tudo liberado, tá. Então bora lá então, invoca aqui e bora ver como é que tá aqui essa nova respiração. Lembrando, tá, eu tenho que lembrar isso, cara, porque a gente vai perguntar, gente, por que tu não tá deixando a trilha de fundo? Bom, eu vou deixar a trilha aqui por um segundo só pra vocês ouvirem isso aqui. Vocês entenderam por que que eu não deixo, cara? É muito barulhento, velho, então realmente, tipo, eu acabo deixando mutado, mesmo por preferência, porque, mano, é tanta... É porque tem um golpe ou outro que acaba tendo, obviamente, diálogo e tal do personagem, e isso interrompe porque eu não entendo nada, eu fico muito confuso na hora do PvP. Então deixo sempre o jogo mutado, peço perdão se isso incomodar alguém. Mas bora lá então, eu tenho um total aqui de 4 golpes, no caso não é 5, é 4, tá. O primeiro sendo aqui, no caso, espadas lascadas, que é só pra gente puxar as espadas, pelo que eu vi, tá, bacana. O segundo é o ne... como é? É devenoso, que no caso é um avanço, basicamente, tá, acho que eu falei errado, mas tudo bem. Corte louco, que é um corte parado e é bom pra combo, tá. O quarto é o explosão de corrida, que a gente vai correr em direção ao oponente, a gente não pode pular nisso aqui, tá. E basicamente vai alcançar o oponente e inficar as espadas nele, tá, basicamente é isso. E o quinto e último, que é, no caso, aqui o quarto, no caso, né, que é o mordida de paliçada. Esse aqui a gente tem que tá bem próximo do oponente, tá. A gente tem que, obviamente, medir o alcance aqui, no caso, do oponente. Por exemplo, aqui, ó, a gente chega bem aqui, bora ver se consigo aqui, ó. Mede que o alcance e utiliza aqui a habilidade. Utilizando, a gente vai pegar, ó, e dá vários cortes aqui no nosso oponente. E bacana, no geral, é uma habilidade que dá bastante dano, tá. Peço perdão aí pro cara, acabei atrapalhando o PVP dele, já vou me retirar aqui e procurar outra pessoa. No geral, a respiração ficou bacana, tá. Não é difícil de jogar com ela, basta você, obviamente, pegar um pouco do costume em relação a medir, é realmente a distância dos golpes, porque é diferente de alguns golpes, como, por exemplo, da respiração do trovão. Aqui pode ser um pouco complicado por conta disso, mas no saldo geral, o cara é uma respiração até que bem mediana. Tem muitos quesitos, facilidade, dano e assim por diante. Na verdade, em dano, se eu não me engano, eu não lembro se ela foi já ajustada, porque eu acho que quando ela lançou, ela tava bufada demais, o pessoal tava reclamando. Então, eu não me recordo ao certo se ela ainda tá muito forte. Então, eu acredito que não, porque já deu um tempo já despegarem, né, e darem aquela ajustada no dano, né. Mas bora lá, então, tem esse carinha bem aqui, já vou avançar logo nele aqui, né, avança aqui, né, cara, bora ver se ele consegue alcançar, né, tinha que respirar, ia ser bacana se ele tivesse respirado, mas tudo bem, né. Bora avançar nele aqui, né, cadê ele vai ficar desse jeito aí, já vou logo respirar um pouquinho aqui, só pra gente, né, ter um pouquinho mais de velocidade. Eu acho que ele vai, o cara vai correr, não entendo isso, cara, mano, o jogo é de PvP porque os caras correm, velho, simplesmente aceita e vem, cara, meu Deus, velho. Bora ver se eu sigo aqui agora de novo, ó, cadê eu vou pegar aqui, andar de lado aqui, né, no caso, cortar aqui um pouquinho só pra ele, né, não acertar, cara, nada. É, acertou, mas calma, 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 ah, droga, acabei levando o combo aí, cara. Tudo bem, acho que se eu tacar o corte que eu consigo fugir, né. Ah, deu pra fugir entre as, no caso, ele parou o combo ali dele, né. Mas bora pegar aqui, utilizo isso aqui agora, vai, será que deu pra alcançar? Cadê no chão? Droga, não deu, cara, mano do céu, velho. Mano, 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 eu tenho que medir muito, cara, o alcance disso aqui, se eu quiser realmente fazer bom proveito dessa inspiração porque ela é um pouco complicada de utilizar, cara. Mas beleza, utilizo isso aqui, consegui sair ali do combo, né, distância, ok, né, bora distância um pouquinho aqui agora, que ele vai pegar e vai me acertar ali, tá, acabou acertando, corre um pouquinho, usa a quarta habilidade aqui, alcancei, calma, 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 alcancei, alcancei aqui agora, perfeito, vou lançar pra cima o carinha aí, né, beleza, ele caiu aqui agora, né, utilizo isso aqui, utilizei, ele acabou revidando, cara, de algum jeito, eu acho que no caso aqui lá foi um contra-ataque, né, se não me engano, né, cadê, distância agora que eu tô sem vida, calma aí, distância um pouquinho agora que eu tô sem vida, cara, só pra regenerar aqui um até 10 de vida, será que eu sobrevivo, cara, eu não sei, velho, ah, acabou me alcançando, beleza, morri, tudo bem. Tá, bora tentar aqui de novo então, né, no caso, vai aqui, ok, né, acertei, tá com o cara pra cima aí, né, agora dá aqui o combo básico, né, combo aqui básico, né, rapaziada, faz isso aqui agora, né, beleza, ele conseguiu contra-atacar novamente, eu não sei como, né, cara, ele conseguiu contra-atacar no meio, cara, que golpe, mano, calma aí, faz tempo que eu não jogo o jogo, eu não lembro desse golpe, velho, que golpe bacana, velho, na moral, que golpe da hora, gostei, gostei. Aí bora pegar aqui, utiliza aqui agora, eu acho que deu pra calterar, eu sabia que ele ia avançar, né, eu queria saber se eu ia conseguir calterar aquilo lá, né, então acho que não deu certo, né. Tá, tem um bocado de cara se enfrentando aqui, bora tentar nos juntar aqui, cadê, vai, utiliza aqui a quarta habilidade, utiliza nela aqui, ok, ficou preso na parede, cara, perfeito, é agora, só utilizar aqui agora a quinta habilidade, oxi, ah, ela subiu lá pra cima, eu não vi, velho, mano, aí não, velho, aí não, o cara já levantou aqui em pé, ok, né, ele tava no meio do combo, mas tudo bem, né, acontece, será que eu consigo subir assim? Não, não consigo, né, ok, eu achava que dava pra subir mirando, né, cara, com o segundo golpe aqui. Cadê, bora tentar aqui de novo então, né, cadê, tem três caras aqui, bora avançar aqui, vai, avança, avança, consegui aqui agora, eu acertei ou eu... mano, pera, poxa, o cara sumiu, velho, simplesmente, que que foi isso, velho, eu não entendi, mas beleza, tá, daí eu utilizo o golpe aqui, vai, terceira habilidade aqui agora, vai, dá um combo completo, tá, esse aqui tá basicamente mortal, acho que é, até esqueci o botão que é pra finalizar, B no caso, né, finaliza aqui, né, e bora ver, tem essa daqui agora pra evitar enfrentando, né, bora ver se eu consigo cancelar aqui, né, vai, avança aqui nela, ok, utilizo isso aqui, errei, beleza, né, ah, ela tá com a Danesco, né, vai, beleza, tá, bora utilizar aqui agora a quarta habilidade, avança nela aqui, consegui, beleza, consegui aqui alcançar ela, vai, ah, mano, ela foi pra trás, velho, mano, parece que tá lagado, não tá entendendo, velho, isso aí. Cadê, utilizo isso aqui, consegui, beleza, né, cara, vai, agora aqui avança, que eu acho que ela perdeu uma qualidade de vida razoável, né, acredito eu, né, bora pegar aqui, vai, agora ela vai tentar isso aí, errou, ok, né, utilizo isso aqui agora, droga, acabei errando, terceira habilidade, será que deu? Ah, deu pra me utilizar pelo menos pra sair do combo, né, cara, perfeito, utilizo isso aqui agora, né, utilizo isso aqui aqui, ok, avança, consegui, beleza, né, quarta habilidade aí, agora só dar aqui o combo final, né, cara, vai, utilizo isso aqui, é, eu finalizei ela aqui, eu acho, né, consegui derrotar. É, ela tava lagada, eu acho, né, cara, foi mais de boa essa daqui, mano, eu quero ver se eu consigo enfrentar aqueles outros caras lá da Respiração do Sol, cara, por algum motivo ela é muito quebrada, né, não, por algum motivo não, né, obviamente, ela tinha que ser quebrada aqui, né, mas, cara, é difícil enfrentar os caras porque tudo naquela Respiração dá muito dano, simplesmente. Ah, o cara tá parado aqui e vai levar, né, cara, o cara tá parado, tá pedindo pra levar combo, né, fazer o quê? Bora pegar aqui, vai, joga pra cima aqui, né, cara, combo aqui agora, acabei errando, droga, cadê avança aqui agora, será que deu pra avançar? Consegui, ok, né, tá, cara, pra longe aqui, né, quinto golpe, quinta habilidade, vai, quinta habilidade, ok, deu pra alcançar, consegui acertar ali, avança aqui no cara, né, tá, acabei errando aqui o golpe, droga, não recarregou, que droga, cadê ele, errou ali, perfeito, fiquei cego ali, só distância aqui um pouquinho, ok, né, avança aqui de novo, utilizo aqui, ok, combo normal, beleza, né, avança aqui agora de novo, acabei errando, né, quarta habilidade só pra avançar nele aqui, será que dá tempo? Será que consegui avançar? Consegui avançar aqui, perfeito, vai tacar o cara pra cima, é, tá lagado pra caramba, aparentemente, né, eu não entendi muito bem, parece que eu tô lagado, cara, eu tô falando pra vocês, cadê o Devantilis aqui, vai, terceira habilidade, avança aqui de novo e eu derrotei, perfeito, mais um aqui, cara, é que não é difícil realmente, se aprender dá até pra fazer uns combos bacanas, né, apesar que eu acho que esse aqui que eu tô derrotando, cara, eu tenho a impressão que ou eles estão muito lagados ou eles estão muito perdidos, velho, porque é difícil, eu não confio nas minhas habilidades desse jogo, cara, porque eu realmente não sou nem um pouco bom, até porque faz muito tempo que eu não jogo, né, pra ver esse carinha aqui agora, ó, cadê? Tá aqui o cara de coco aqui, ok? Acontecei novamente aquela habilidade que, mano, 30% de vida, velho, é roubado, velho, isso aí dá muito dano, na moral, vai, utiliza aqui, consegui aqui utilizar, beleza, vai, avança aqui nele aqui, será que consegui alcançar? Não consegui, cara, mano, esse cara corre muito, velho, mano do céu, vai, consegui avançar? Não deu pra alcançar? Eu não vou atrás desse cara, ele fica correndo, velho. Esse cara aqui, então, vai dar pra gente alcançar? Cadê? Vai esse aqui, não, o cara aqui atrás, droga, peguei, perfeito, valeu, cara, pra ter pulado, era esse aqui mesmo que eu queria alcançar, né, ok? Dá aqui um combo básico nele, né? O cara acabou correndo, ok? Veio outro aqui pra cima de mim, utiliza isso aqui agora, corre aqui, beleza, errou aqui o golpe dele, taca pra longe, né? Utiliza aqui agora a segunda habilidade, eu levei o golpe de alguém, eu nem sei quem foi que me deu esse golpe, mas beleza, né, cara? Tá, eu acabei não alcançando ali, ok? Tá, bora ver aqui agora, né, no caso vai recarregar minha habilidade, recarregou aqui, vai, utiliza isso aqui agora. Droga, acho que ele ia avançar, cara, mano, era pra me ter esperado. Acho que eu vou morrer aqui agora, vai. Avança aqui, beleza, deu pra me pelo menos fugir, né, cara? Agora foge aqui, utiliza a quarta habilidade. Utilizei a quarta, é, eu morri. Beleza, beleza, acabei falecendo. É, não? Oxe, eu tô em pé. Tá, tudo bem, tudo bem, só aceitar, né, simplesmente, né, cara? Calma aí, calma, 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 meu Deus, calma aí, utiliza aqui a quinta habilidade, vai, quinta habilidade, utiliza isso aqui. Errei, droga, velho. Calma aí, calma aí, não. Distancei um pouquinho, vai, utiliza isso aqui. Ah, droga, velho. Acabei levando, não sei se foi eles, não sei se foi o Gustavo aqui ou se foi o Bruno. Acho que foi o Bruno, no caso, né, que me aceita por último, né? Ok, fazer o quê? Tá, bora lá então, ver se eu consigo batalhar com mais alguém aqui, né, porque tá todo mundo correndo, cara. Cadê? Tem essa daqui, bora ver aqui, alcança ela, alcança, alcancei, beleza, vai tacar pra cima, pras costas, né? Ok, já avançou aqui logo, né? Mano, mano, tá lagado, não é possível, cara. Não é possível, tá lagado isso aqui, velho, porque ela tá desmontando e não dá pra saber pra onde ela vai, eu pelo menos tô confuso, né, em relação a isso. Bora avançar aqui? Avancei, mas eu acho que alguém me acertou ali, né, aparentemente. Acho que tava com a respiração do som aquele lá, no caso, né, cara? Né, beleza, vai, utilizo aqui agora aqui o quinto golpe, deu pra acertar? Droga, errei, tá? Ok, né, acabei errando, utilizo aqui agora isso aqui, vai, avança aqui, bora ver se consigo avançar, né, cara? Avança aqui. Cara, mano, eu não tô medindo direito ao alcance, não é possível isso não, cara, na moral. Cadê? Eu utilizo isso aqui então, vai. Utilizei, acho que ela tá com a respiração do amor, é isso? Ou é a do inseto? É a do inseto, né? Beleza. Cadê? Eu utilizo isso aqui, vai, acertei, agora tá aqui na parede, né? Agora só distanciar um pouquinho, não deu pra distanciar, mas ok, continua aqui o combo. Ela acabou me acertando, errou o golpe, bora pegar aqui, né? Então, utilizar isso aqui. Acabou acertando ali, né? Utilizo a quarta habilidade aqui agora, né? Já corre aqui em direção a ela, ok? Ah, mano, mano, não corre. Vale, isso aqui é um pouquinho só, meu rabo, se fosse um pouquinho só mais rapidinho, acho que seria bom pra caramba, véi. Mas beleza, vai, avancei aqui agora na quinta habilidade, será que alcancei? Alcancei, perfeito, ela tava defendendo, né? O erro dela, né? Ok, vai, utilizo isso aqui, beleza, tá aqui na parede, a combo aqui mais um pouquinho, né? Utilizo aqui agora aqui a segunda habilidade, alcancei aqui na segunda habilidade, acabei errando ela, mas deu pra dar um doninho, acho que eu não finalizei ela aqui agora, dá pra finalizar aqui agora? Cara, ela tá lagada, não sei se é ela que tá escorregando pra trás aqui, véi, mas parece, sei lá, pra mim ela deveria tá parada na frente, no caso, né? Pra não continuar o combo, mas do nada ela pega e desliza pro lado, velho. Cadê o utilizo aqui agora a quarta habilidade? Não deu tempo, porque ela acabou me dando um combo pequeno aí agora? Ou vai me dar um combo longo? Tá, ok, né? Deu o combinho dela aí, né? Agora utilizo aqui a quarta habilidade, deu pra alcançar, droga, não deu, utilizo aqui agora, né? Acho que ela vai correr, que ela deve tá sem vida aqui agora, né? Ou não, vai. Beleza, ficou parada aqui, ok, né? Utilizo aqui agora a terceira habilidade, acabei errando, droga, mano, vou acabar morrendo desse jeito, velho. Cadê? Bora distanciar aqui um pouquinho só, né? Pra mim não acabar morrendo do nada, velho, que eu acho que agora é ela que acabou recuperando a vantagem aí. Tá, tô aqui com a quinta habilidade, cara, bora pegar aqui, né? Vai, avança aqui, droga, pegou distância, né, velho? Hum, ok, vai. Utilizo aqui agora, isso aqui, vai. Cadê? Utilizo aqui, droga, todo mundo, mano, tô batendo lá no soquinho, velho, ok. Bora pegar aqui, vai, isso aqui, porque acabei errando, utilizo aqui agora a terceira habilidade, acabei errando de novo, velho, mano, não tô, mano, não é possível, eu tô errando muita distância, não é possível isso não, cara, na moral. Bora, alcança aquela aqui, vai, alcancei, perfeito, acho que agora vai dar pra dar um combinho da hora aqui nela, né? Avança aqui, perfeito, deu aqui o golpe normal, ok, né? Agora avança aqui de novo, vai, terceira habilidade, é, acabei derrotando, cara, pelo menos isso, acho que eu ia morrer, velho, nossa, bateu um desespero pequeno aqui, mas tudo bem. Mas, cara, é isso, né? Sinceramente, essa é a respiração, aqui do Inos, que novamente, né, não tem muito o que a gente falar, tipo, ah, tá ruim, não tá ruim, cara, tá bacana, eu gostei, deu pra gente, pelo menos, aprender um pouco aqui, eu ainda tô um pouco ruim, porque, cara, é aquela parada, né, o Rakujima, mesmo que ele seja muito simples, eu acho ele muito simples pra tá se aprendendo, né, cara, pra tu ficar bom no nível dos caras, tu tem que jogar por mais tempo, eu não jogo, né, então, dificilmente eu ficaria realmente muito bom aqui no game, mas, sinceramente, cara, pelo que eu vi aqui, a respiração parece estar boa, tá? Eu gostei, não acho que ela deve ser a melhor, até porque eu já testei outras, como, por exemplo, a do Zenitsu, que é muito, muito boa, cara, de utilizar a do Sol também, um tempo atrás eu também joguei com ela e gostei dela mais ainda, mas tá razoável, aí quem tá procurando o jogo Demon Slay, que quiser testar a respiração do Inos, que é a respiração da besta, pode ficar à vontade, que tá bem da hora, tá? Mas esse foi o vídeo, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui, peço perdão pela demora pra trazer ele, tá? Fiquem de olho no canal, quando o jogo atualizar e trazer mais respirações de Demon Arts, eu vou trazer aqui para vocês, tamo junto e até a próxima, pessoal, fui! Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord, muito obrigado mesmo, o nome de vocês estão listados aí na tela, saibam que vocês fazem total diferença pois com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord e também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível e tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo e agora sim, até o próximo vídeo. Tchau!